Devo ampliar a minha loja? Devo fazer uma reformazinha aqui para dar uma melhorada no visual e atender melhor os meus clientes? Quem vos fala é a Mauri Passos do canal Seasa Pousa Alegre e se você ainda não segue o canal, eu vou te pedir aqui a imensa gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda semana saem conteúdos fresquinhos sobre o mercado de hortifruti. Então para você ficar por dentro deste de outros temas relacionados ao mercado de hortifruti, se inscreva, ativa o sininho para mais conteúdos como este que eu vou publicar aqui hoje. E uma outra dica, se por acaso você quiser fazer rastreabilidade na sua lavoura ou rastreabilidade nos itens aí da sua distribuidora, vou deixar o link aqui embaixo da nossa plataforma, ela se chama HortSys, é uma plataforma desenvolvida por produtores, para produtores, então nós entendemos exatamente qual a sua necessidade em termos de rastreabilidade de hortifruti. E uma outra novidade, se por acaso você quiser marcar uma hora comigo para a gente bater um papo e às vezes alguma coisa bem específica aí do seu negócio, me chama nas redes sociais, me chama lá pelo Instagram que eu vou te mostrar como é que a gente pode fazer esse procedimento. Então vamos lá para o conteúdo. A Mauri, tem meu hortifruti aqui e eu estou pensando em fazer uma leve reforma, uma pintada, mexer numa luz, quebrar uma paredezinha aqui, fazer uma coisinha acolá. A questão é a seguinte, meus amigos, muita gente, às vezes, estou com hortifruti já há alguns anos, já estou meio que estabelecido aqui na praça e tal, consegui juntar uma grana, estou lá com 40, 50 mil no banco, está coçando esse dinheiro, aí o cara começa a inventar coisa. Cuidado, cuidado, porque essa regra pode se aplicar para você. Então o cara começa a ver coisas do tipo, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo lá, vou comprar um novo freezer, vou colocar uma coisa nova e tal. A questão é, a questão principal, quanto uma reforma impactará nas suas vendas. Eu te digo o seguinte, você só deve fazer uma reforma, você só deve mexer no teu hortifruti, olha que coisa interessante isso aqui, quando você sentir que o seu público está precisando de algo no teu hortifruti. Vou te dar um exemplo aqui, imagina só, Mauri, no meu horário de pico, já está me dando ali umas 200, 300 pessoas girando no meu hortifruti durante o dia. Às vezes eu pego o pico ali de 30, 40 pessoas ao mesmo tempo dentro do meu hortifruti, já está ficando apertado, muitas pessoas ficam até para fora, esperam outras pessoas saírem para poder entrar dentro do hortifruti. Às vezes eu tenho que fazer até organizar uma fila aqui para poder entrar, este é um caso. Segundo caso, às vezes você sente, porra, Mauri, eu estou querendo fazer uma coisa aqui no meu hortifruti, eu estou querendo implementar um outro setor dentro do meu hortifruti, mas eu não tenho espaço, cara. Às vezes eu queria colocar aqui uma ilha de congelados, porque o pessoal vem aqui, eles estão me perguntando se eu tenho, se eu não tenho e tal. Ou eu quero montar uma peixaria dentro aqui do meu hortifruti, Mauri, eu quero montar esse setor e tal. E eu não tenho espaço para isso, se for para eu retirar bancas de hortifruti, para mim não compensa, porque eu estou vendendo muito bem o meu hortifruti. Eu preciso ampliar. Se for este o teu caso, aí é legal. Imagina a seguinte situação, você abriu o teu hortifruti na garagem da tua casa, as pessoas estão indo lá, estão consumindo, estão te dando giro, você está num bairro, você está de olho ali no movimento do teu hortifruti, você está num bairro onde as pessoas compram, gastam, tem um ticket médio relativamente alto, elas te pedem por outros produtos. E você, do seu lado, você tem um espaço para mexer. Neste caso, nobre amigo, rola cara, rola você fazer uma reforma, rola você fazer uma ampliação, rola você fazer um dividido ali, continuar funcionando o seu hortifruti, fazer uma reforma e depois liberar a área toda com um novo setor, junto com o hortifruti. Rola muito fácil, aí é sucesso. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Mas se você fizer uma reforma, sem nenhum tipo de planejamento, eu citei dois exemplos apenas aqui. Então, existem outros, claro, você que vai saber da sua situação. O que eu quero alertar é para, se por acaso você tiver com uma grana lá sobrando e tal, e imaginar, pô, eu vou fazer uma pintura, vou mudar minha fachada, você precisa saber quanto isso vai te trazer de grana. Será que aqueles 40, 30, 20, a gente sabe que reforma não é barato, qualquer pintura que você vai fazer, ela não fica barata, principalmente se você for contratar terceiros, né? Se você for contratar, for comprar uma tinta boa, se você for colocar uma iluminação legal, se você for colocar uma banca de primeira, a gente sabe que isso aí não fica barato. E os 40 mil, eles vão pelo ralo, eles vão embora. A questão é saber em quanto tempo você vai conseguir recuperar esse dinheiro, tá? Então, se a sua resposta é, não, eu vou fazer, porque, pô, sei lá, em um ano aí eu já recuperei esse dinheiro de volta, tá? O time é você que vai dar, o tempo é você que vai dar, tá? Se estiver confortável pra você, pô, eu vou fazer a reforma, sei que em um ano eu recupero esse dinheiro, em um ano eu não ia precisar dele mesmo, tá tudo tranquilo, tá em paz, segue tua reforma. Mas se você não sabe, se você não fez essa conta ainda, se você tá, olha só, se você tá apenas querendo reformar pela reforma, porque alguém te falou, pô, não, isso aqui acho que se você pintasse de azul, ficaria muito bonito, o cliente lá de longe já viria teu arte-frute. Ou essa placa aqui, tá vendo? Troca essa placa, coloca uma placa, porque o cliente, às vezes, tá passando um monte de clientes lá na outra esquina e eles não sabem que o teu arte-frute tá aqui. Então rola muito bem você fazer uma placona e tal. Então, cara, quando alguém começar a te falar umas besteiras dessas, tampa o ouvido, não escuta, não dê trela pra esse tipo de conversa, tá? Foca nas tuas planilhas e nas tuas vendas dos teus clientes. Se você tiver atendendo teus clientes bem, um arte-frute com qualidade, o que você não pode descuidar é da qualidade das tuas frutas, nem dos teus legumes, nem das tuas verduras. Não pode faltar, né? Se você tem qualidade, se você tem um preço justo, se você tem quantidade de produto ali, não falta mercadoria dentro da sua loja. É, amigo, o resto, o resto, o cliente, assim, é claro que ele se sente melhor, né? Num ambiente todo iluminado, num ambiente limpo, colorido. Limpeza tem que ser pra todo mundo, tá? É, mas num ambiente cheiroso, num ambiente bem iluminado, num ambiente com o chãozinho bem brilhando e tal, a gente se sente melhor, tá? Mas isso não significa que eu vou comprar mais no seu arte-frute. Então, se isso não significa que o seu cliente gastará mais, você não deve fazer. Por que você vai fazer? Se você não vai atrair mais ninguém novo, tá? Ó, não vou conseguir conquistar mais nenhum cliente com essa ação que eu vou fazer. Os meus clientes vão continuar gastando as mesmas coisas. Por que você vai mexer? Isso serve também pra quem quer mudar de ponto. Mourinho, eu acho que o ponto aqui já ficou pequeno. Vou pra outro lugar. Será que realmente ele ficou pequeno? Quanto é que isso vai impactar nas tuas vendas, tá? Você vai aumentar teus custos, vai ter o trabalho de refazer um ponto. Quanto é que isso vai impactar? Será que você vai realmente conseguir vender mais? Se a sua resposta for positiva, sim, eu vou conseguir vender mais. Sim, realmente eu vou atrair mais clientes. Sim, eu vou vender mais para os mesmos clientes. Aí, ok, vai pra cima, né? Não tem problema nenhum. O objetivo deste vídeo é apenas te fazer pensar. Não quero dizer pra você que é certo, nem que é errado fazer uma reforma na tua loja. Muito pelo contrário, é muito agradável você ter um ambiente gostoso pra se trabalhar. É agradável pra você que é dono, é agradável pro seu funcionário, é agradável pro seu cliente. Então é agradável pra todo mundo. Eu não quero é que você gaste um dinheiro imaginando que esse dinheiro vai voltar rápido. Então se você tiver isso em mente, aí ok. Então é isso que eu quero, tá? Que você tenha isso em mente. Eu vou fazer, mas eu sei o que eu estou fazendo. Aí beleza, tá? Então, olha só meu irmão, se você gostou desse tipo de conteúdo, o pagamento é o seguinte. Se inscreva no canal, ativa o sininho, pra na próxima semana saírem mais conteúdos como este. Quem nos falou foi a Maury Passos, do canal Seasa Pousa Alegre. Nós vamos estar sempre juntos aqui. Valeu!